quebrou duas peças aqui a gente tá tentando soldar olha a porrada aqui mano estamos indo lá levar a peça para soldar torcer para dar certo né rapaziada a zerada a peça agora a gente precisa soldar esse bracinho aqui e ele quebrou também o bagulho tá pegando fogo ali mano galera tá pronta a peça agora a gente só sair correndo para instalar vai da boa vai da boa Deus quiser ae rapaziada me classifiquei em sétimo lugar excelente para quem nem andar mano tô feliz pra caramba e eu vou mostrar pra vocês o carro que eu vou encarar já logo de cara mano galera esse carro tem míseros mil cavalos o bagulho é insano e eu já vou pegar ele de cara ao piloto aí puxa comigo e aí e aí e aí e aí e aí Próximo dia. Amém. Amém. Bruno, tenha calma na última curva, joga mais aberto. Dá uma quase alinhada reta na hora da transição. O motor falta ali, mano. Então, mas deixa dar mais velô, que daí você vem só matando, tá ligado? Não, não. Não. E agora, vamos lá. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Cadê a manopla de câmbio quando a gente precisa? Passamos, galera. E aí, rapaziada, passamos do Marco. Parabéns, parabéns, foi bonito, fizemos bonita. Descemos legal, foi bacana. Foi legal, competição bacana. Show de bola. E ó, também teve problema, né, cara? Todo mundo aqui ralou. Foi difícil, deu certo. O importante é que a gente conseguiu descer. Desceu com honra, dignidade e na pista. É isso aí. Valeu, cara, brigadão. Parabéns, Manoel. E agora tá meu próximo desafiante aí agora. Esse mesmo, rapaziada, João Barion de novo, mano. Sem palavras pra explicar essa indignação que eu tô, velho. A gente sempre cai junto. Etapa passada eu tinha me classificado melhor. Agora ele se classificou melhor, ele vai puxar de primeira. Tô puto, né, mano? Que o João tá com um Mustang forte pra caramba. Véio, vamo lá, vamo com tudo pra cima deles. E tomara que tenha pneu, porque tá acabando já. É isso aí, mano. O pneuzinho tá no filé. A gente tem mais pneu, só que a gente precisa montar esses pneus. Tão desmontado. Emborracharia não tem aqui perto. Ou seja, se eu passar, vou ter que pegar pneu emprestado, mano. Ó a situação. Tá aí o carro do meu próximo desafiante. Mais uma vez, hein? Ó lá, ó lá. Uh! É nóis! Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? O nosso carro tá daquele jeito, né, rapaziada? Sem para-choque, batido, sem a parte lateral, sem farol. O importante é que a gente andou, galera. Eu só queria andar, mano. Só queria descer essa montanha. Fazendo o drift. Venci uma batalha, mano. Tô feliz pra caramba. É isso aí. E agora, João Barinhão, vai ser difícil. Vai ser difícil. Ele se classificou em segundo lugar. Andou muito, mano. Então é isso, vamo com tudo. Vamos nos concentrar agora, dar uma descansada. E bora pra próxima batalha. Vamo lá, galera. Chegou a hora. Valeu, valeu. Se liga só na transição, Pia. Deixa ele quase andar reto assim, Pia. A hora de você jogar, tem ele embalo pra chegar aqui, tá ligado? Bora. Vamo lá. 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 O que é isso? Mano, essa manopla fudendo que a minha vida é de novo, tá ligado? De novo, mano, de novo Segunda não engatou de novo, mano Tava perfeito, galera, tava perfeito Colado, 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 mano É isso, agora fazer o que a gente sabe A gente vai fazer drift aqui, mano O bagulho é insano Eu tô feliz, independente do resultado Eu sei que o João é um excelente piloto Tem um carro superior O fato da gente tá aqui andando Pra mim já valeu Fiz uma volta boa atrás Se eu não errar agora, eu tô contente, tá ligado? Bora lá, bora lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E volta, moleque E o pior de tudo É que eu não precisava ter usado a segunda marcha É que eu não precisava ter usado a segunda marcha Talvez como eu tava atrás Ela tava chamando Mas agora eu fiz tudo de terceira Eu não precisei usar Eu acho que o João ganhou Por essa errada Mas eu também não vi como é que ele veio atrás Ele pode ter errado Quando a gente tá na frente A gente só foca na pista Bem, a decisão não saiu ainda Então Mais uma Galera, empatou a batalha, mano Não tô nem acreditando E o pior de tudo É que a gente tá tendo que trocar o pneu E me emprestaram o pneu Porque eu falei que tava acabando E acabou, mano Eu tô botando pneu que nem é meu Nunca usei Pneu que não é meu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Falar o que pra isso, mano? E, ó Jogar essa porra fora, ó Porque é a segunda vez, mano A primeira deu pra recuperar Empatamos Mas a segunda não der Não dá, mano Não dá A gente vai com o bagulho aqui Sem manopla, tá ligado? Não vai dar pra mostrar pra vocês Bem, vamos pro tudo ou nada Um pouquinho de distância do João Se ele errar A gente tem chance Ele não costuma errar Um pouquinho de distância do João Um pouquinho de distância do João Não sei nem o que comentar, galera Só feliz com o resultado, mano O carro trepidando todo Um lado vira mais que o outro E a gente fazer esse show aí pra vocês Só agradecer É, rapaziada Não deu de novo contra o João Dessa vez eu não tô brabo Não tô chateado O João mereceu Como falei, eu me considero a vitória Ter conseguido andar Ter conseguido ganhar do marco Ter conseguido empatar com o João, mano Tô feliz pra caramba Vamos parabenizar agora É o João que ganhou, né? Aê, João Parabéns Parabéns Valeu, mano Só que dessa vez eu não vou ficar brabo, não, mano Porque o que eu passei Esse final de semana Mano, é nóis Cada vez mais Foi top, hein? Foi demais Foi top Esse aí, boa sorte, João Valeu Rapaziada, é isso aí Final de semana vai chegando ao fim Agradecer a todo mundo que veio aqui no MagSpace Que acompanhou as lives Que acompanhou o vídeo Deixa seu like aí pra continuar Ajudando a gente Se vocês querem ver o Drift evoluindo, mano Seguem nós Seguem o canal da Super Drift Brasil Seguem todos os pilotos aí Do campeonato É isso O Drift tá crescendo E é show Não se esqueça de inscrever também no meu canal, né, galera? Tem muito vídeo de Drift Tem muito vídeo É suor, tá? Tem muito vídeo dos campeonatos Vídeo de besteira Mas a gente faz vídeo de tudo Sempre envolvendo carro Às vezes nem sempre Mas é isso aí É isso Fiquem com Deus Fui Aí, rapaziada Voltei, mano Voltei, sabe por quê? Se liga só, galera Troféuzinho É isso mesmo, mano A gente deu 110% hoje E a gente foi reconhecido Piloto destaque Muito obrigado aí a todo mundo É isso aí Na próxima, mano Não é pode Não é pode De certeza Valeu, galera Um abraço Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí